Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War E é com muita alegria que eu começo esse vídeo Porque hoje tá rolando o primeiro torneio do clã RobaRindo no Clash Royale E galera, só pude começar a gravar o vídeo agora e já tá na terceira batalha E tem 24 pessoas assistindo esse duelo ao vivo E o vencedor do torneio vai levar pra casa 6.500 gemas Não se preocupe que eu também tô bolando fazer um torneio aí com meus inscritos Esse torneio é só um teste aqui com o clã RobaRindo E tá sendo muito top, já é a terceira partida Tô gravando aqui ao vivo pra vocês E eu vou mostrar também, é claro, o vencedor Quando chegar na batalha final, eu vou gravar ao vivo Pra vocês acompanharem de primeira mão Quem vai levar as tão desejadas 6.500 gemas pra casa Agora tá rolando a batalha do Greg contra o FND ao vivo E vocês estão acompanhando aqui no canal Clash War Terceira batalha do torneio de clãs no clã RobaRindo Torneio de clã oficial do clã RobaRindo Se você quiser fazer parte dos torneios É só mandar as solicitações pro clã A gente tem um projeto pro clã pra fazer torneios valendo 6.500 gemas todo mês Então se você quiser fazer parte do nosso clã, você vai ser bem-vindo E demorou, quando chegar na batalha final eu volto Pra vocês acompanharem de primeira mão ao vivo Quem vai levar as tão desejadas 6.500 gemas pra casa É nóis! Quando chegar na final eu volto Falou! E não aguentei esperar a final, já voltei antes Com mais um duelo aí pra vocês 24 pessoas assistindo junto com a gente Ao vivo, primeiro torneio do clã RobaRindo No Clash Royale Galera, nível 9 Já começa na vantagem Já conseguiu levar a torre da esquerda Torneio Muito cismado Todo mundo fica nervoso Até eu mesmo tô muito nervoso É claro que eu tô participando, né galera? Eu espero que eu consiga vencer Chegar aí nas quartas de finais pelo menos Muita gente pensa Ah, tuas tropas são tudo gemadas É claro que tu vai vencer Mas não galera O jogo O próprio jogo balanceia o nível das tropas do seu inimigo Então fica bem balanceado Mas nessa batalha o André tá mostrando muito mais sabedoria E ele vai vencer em cima do John O John tá certo que o John é um nível a menos Então ele já tem aquela certa desvantagem , mas ele não tá desistindo fácil não galera O John tá entrando com tudo O jogo agora é seu corredor na raça Porque ele quer vencer São 6.500 gemas em jogo É muita gema Mas é isso aí Falta só alguns segundos pra partida terminar E com certeza A partida já tá definida Mas tudo pode acontecer nesse jogo Que é decidido nos detalhes E o John conseguiu levar uma torre Aquela torre do orgulho Não perdeu de tão feio Jogou na raça E eu quero dar os parabéns pra todos os participantes aí do torneio Que tão jogando com tudo Em busca do prêmio Em busca do número 1 É claro Quando chegar enfim O final Eu não vou mostrar nem a minha batalha galera Se eu chegar na final Vocês vão ver o batalhando Mas se eu não chegar Vocês vão ver os melhores Os melhores do clã roubar rindo E é isso aí galera Chegamos no final do torneio E adivinha Cheguei na final É isso aí Representando toda a galera que me acompanha E tamo aqui ao vivo E o Jasco Foi o cara que também chegou na final E vamos fazer o duelo agora Acabei de aceitar E boa sorte pra mim Tomara que eu leve essas 6.500 gemas pra casa Gemas nunca são demais É claro E ele já começa rindo Já tem 4 pessoas assistindo o duelo E daqui a pouco vai subir Porque essa é a final Tá sendo ao vivo galera Já vou começar jogando meu coletor de elixir Eu espero que eu vença Vou dar meu melhor Ser o primeiro campeão Do primeiro torneio Que fizemos aqui no clã Rouba rindo E é claro que eu não ia perder De propósito galera Você tem que jogar com tudo na raça Pra mostrar pra toda a galera Como o líder do clã Rouba rindo Joga em ação Já vou começar jogando a minha princesa Joguei meu gigante É claro Pra dar aquele suporte Galera Ao vivo Numa final de torneio Tô muito nervoso Não fica anotando muito aí pra minha cara Que eu tô muito nervoso mesmo Não sei nem o que eu faço Não sei nem o que eu faço Tô muito nervoso Gravando ao vivo galera E ele já chega congelando Se saiu muito bem na defesa Jogar minhas 3 mosqueteiras agora Ele tá entrando com tudo Veio com tudo Com força agora Ixi caramba A P.E.K.K.A. quase chegou Na minha construção da direita Muito bem Agora é a hora de jogar meu gigante Pra dar aquele suporte Pras 3 mosqueteiras E ele jogou as flechas Agora eu jogo servos galera Pra entrar com tudo E já tem 20 pessoas Vendo esse duel ao vivo Muito top Caramba Ele fez a defesa ali agora Jogando a P.E.K.K.A. A P.E.K.A. é uma carta Muito boa pra defesa galera Ela consegue eliminar Tropas com muito life Com muita rapidez Agora eu vou jogar Meu servos Já que ele jogou a flecha Já eliminei a princesa dele Não é a toa Que ele também chegou na final É um jogador muito bom Inclusive eu já quero Dar os parabéns Pra todos os participantes Aí do torneio Que deram o seu melhor E foram em busca da vitória É claro É isso aí Nem sempre a gente ganha As vezes a gente perde E eu acho que eu vou perder galera Já tô caindo na real Eu tô falando um pouco mais Perto do microfone Pra melhorar a qualidade do áudio E pra ser top Agora falta 60 segundos Então agora eu vou me concentrar Vou entrar com aquela minha estratégia Que vocês já sabem qual é Jogando aquele gigante Na moita devagarinho E agora Divido as minhas 3 mosqueteiras Ele já entrou com tudo Jogou o corredor Eu acho Que esse foi o maior erro dele já Não era pra ele ter começado com tudo Era pra ele ter ido Na retranca Agora eu vou jogar a minha princesa Junto com meus goblins E desse lado Eu jogo o corredor Fiquei até quieto agora Ele jogou a PEC Caramba galera Essa PEC é muito chata Vou perder o campeonato Vou perder o duelo Mas é isso aí O que importa É que a gente jogou na raça Já tô caindo na real Perdi o duelo mesmo Mas não importa Já aceitei já Fiquei até nervoso Agora no final Não soube nem o que falar Que merda galera Perdi Mas é isso aí Tá valendo E o Jasco Já sabia o deck Que eu tava usando E ele levou o deck Exatamente contra o meu deck Mas não importa O que importa É participar do torneio Como todos os outros membros Do Clã Rouba Rindo Participaram E também perderam Parabéns Jasco Tu foi melhor que eu E mereceu realmente Levar 6.500 gemas Pra casa E é nóis Esse foi o primeiro campeonato Do Clã Rouba Rindo Não foi dessa vez pra mim Mas talvez seja na próxima E talvez eu vença É nóis Nunca desista Esse foi só o primeiro campeonato Primeiro de muitos Vou organizar campeonatos aí Pros meus inscritos também Pra nós fazer uma zoeira muito top E eu gostei muito desse site Que organiza a tabela E foi bem organizado mesmo Não foi dessa vez Infelizmente eu perdi ao vivo Aqui junto com vocês Mas não dá nada No próximo torneio Eu entro com tudo E com certeza Vou ver onde eu errei Pra não cometer o mesmo erro E eu tenho certeza também Que os jogadores que perderam Também vão melhorar E muito no próximo torneio Eu espero que tenham curtido o vídeo E se curtiu Já deixa aquele like E é nóis Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau, tchau.